O que é o marketing jurídico, né? E o marketing jurídico, ele é um conjunto de estratégias que podem ser utilizadas por você ou pelo seu escritório de advocacia com diferentes objetivos. Então, assim, a gente pode utilizar o marketing jurídico para conquistar novos clientes, né? Para atrair novos clientes para o nosso escritório, para a nossa advocacia, ou para fidelizar clientes que a gente já tem, ou para aumentar a autoridade da nossa marca, para construir a nossa marca, né? Então, para se relacionar com potenciais clientes e com clientes que a gente já tenha, né, Gabriel? É, então, quando a gente fala de marketing jurídico, é muito importante que a gente entenda muito bem qual o objetivo do seu escritório com essa estratégia. Então, a gente pode utilizar o marketing jurídico para fortalecer branding, aquisição, retenção de clientes. E uma coisa que é muito importante, que está cada vez mais em voga aí, a gente está na era dos dados, a LGPD está aí, tem muito advogado surfando muito bem a onda, inclusive. Mas hoje, né, a gente tem que aliar muito a parte do marketing aos dados. Então, entender muito bem o que a gente espera de resultado ali com isso. A gente espera faturamento, quanto de faturamento, quantos clientes a mais. Isso é muito importante antes até da gente começar a tratar de questões específicas de estratégias do marketing, né, Ju? Exatamente. Então, para a gente fazer essa estratégia de marketing jurídico, né, para ver qual seria a melhor utilização do marketing jurídico para o seu caso, a gente precisa justamente, antes disso, definir o objetivo com a estratégia, que, como a gente falou, podem ser vários, né? E aí E aí E aí Abertura